Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Cruzeiro do Sul Educacional, Operação de Ensino Superior, grupo ali com tradição e grande porte, Mais importante, qualidade no ensino, esse último é demonstrado na análise do segundo trimestre de 2022, onde a gente mostra várias premiações e bababá, eventualmente ela tem um slidezinho da apresentação com tudo quanto é qualificação que tem e prêmio e por aí vai. A motivação na entrada do ativo no portfólio explicado no primeiro trimestre de 2023, está a estrutura acionada na tela, apenas para informação, para abertura de governança, evolução do preço desde a última análise na sequência, ainda patinando ali no preço, está aí com forte desconto, vejo o ativo como muito, muito descontado, a análise aqui super tranquila, está mais um acompanhamento de uma operação que entrega consistentemente um ótimo resultado. E indo aos autos operacionais, a gente vê a evolução do presencial na tela, da parte presencial, para dar um pouco mais de cor, sem necessidade de explorar aqui cada detalhe. Na sequência, a gente tem a evolução do digital para o pause na tela também. Aqui a gente teve um questionamento durante o Conference Call, a teleconferência, sobre regulamentação do governo, que deve deixar apenas cursos com nota 4 e 5 funcionando. A operação coloca que não vê problema em atingir níveis de qualidade exigidos nos cursos que ainda estão com nota 3, que em grande parte são cursos que vieram de aquisição recente e ainda não tiveram tempo de ter alteração suficiente para atingir as notas que eles têm nos outros cursos de EAD. Separa, na fala da gestão, separa o joio do trigo e abre mais espaço para a operação. Um comentário bem parecido com o que foi feito pela Edux, pela Edux, que também tem ali uma qualidade forte no que tange educação à distância. Receita líquida com crescimento de 14%, a gente tem maiores aberturas na lateral ali da tela, para quem quiser ler e entender um pouco mais da minúcia de cada motivação para a evolução. O EBITDA ajustado com crescimento de 16%, com melhoria novamente na margem, agora indo de 31,2% para 31,8% versus o mesmo período do ano passado. Então, 31,8% nesse momento versus o terceiro trimestre de 2022. Lucro líquido ajustado com crescimento de 214,5%, isso retirando os não recorrentes, o que não faz sentido ter os recorrentes ali para entender a qualidade operacional da entrega do resultado líquido. Bem positivo. Geração de caixa operacional robusta e com melhoria. Crescimento de 18,3% versus o mesmo período do ano passado. E com fluxo de caixa livre, tirando os investimentos ali positivo e robusto. Então, a operação roda super bem, o resultado positivo, não exige muita explicação aqui. A alavancagem da operação com redução, eu realmente não entendo qual é a matemática que eles fazem aqui, mas os dados ali para o meu cálculo estão na tela, se não me engano, de roxinho, lilás, alguma coisa assim. Nesse momento, em 0,85 vezes dívida líquida sobre EBITDA. A minha posição está aqui do lado, a operação rodando em níveis historicamente positivos, especialmente no que tange margem EBITDA. A alavancagem baixa, a gente tem boa qualidade acadêmica e reconhecimento por isso, com o preço do ativo fora da realidade, muito mais por influência do receio com o setor. E dúvida! Dúvida estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar a Bolsa opera, como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e análises que seguem aí. Valeu, galera, beijão!